Eu quero começar agradecendo uma pessoa que é muito especial para mim. Juliana Campos ela fez todo o planejamento dessa viagem e ela deu um duro tão grande, ela se esforçou tanto e eu só quero agradecer publicamente pelo que ela fez pela nossa viagem. Juliana, Deus está guardando o seu galardão lá no céu. Juliana, muito obrigada por fazer isso por nós. Eu estou tão mexida, eu estou tão mexida.